Pontual, cara, não é Londres, mas é de longes, né, que vem esses sinais maravilhosos aí da internet, povão, tá? Eu tô ao vivo, tô transmitindo pra vocês as delícias toda semana, não é Ana Maria Braga, não é a Rede Globo, mas é o Itapema Delivery. Trabalha com produtos testados aqui, ó, na nossa cozinha experimental e aprovados, né, povão? Quem tá comigo aqui hoje, povão? Personalité, alto e som, tá? Tá no Instagram essa turma? Isso, pode dar um tempo aí. Vou mostrar pra vocês aqui ao vivo, acabou de chegar agora à tarde, pô, muito lindo o trabalho dessa turma maravilhosa, chama Personalité. O que tava rolando aqui é o Instagram, tá, do pessoal, achei, ó, começou de novo, olha que loucura, olha que bacana, ó, colocou pra cá, tocou, tá? Gente, é lindo, é o trabalho dessa turma, é ali na rua 137, no centro de Itapema, Personalité, tá? Através do telefone 992-93-1499, olha que número bonito, tá? Anote aí, 992-93-1499, Personalité, cestas, tá, povão? A empresa mais organizada do planeta Terra é aqui, ó, Itapema Delivery, os produtos são testados, aprovados ao vivo ou não, né? Essa é a empresa que experimentou agora o nosso sistema e mandou o botão, nós temos as melhores cestas, eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprovar e vai colocar no Itapema Delivery e ganhar o selo Brasil Delivery. Ó, que legal, hein? Ó, o telefone é 992-93-1499, Personalité. Chegou aqui pra mim a cesta de café da manhã, é bem roxonchuda, é bem legal, é bem bonita, nós vamos abrir, né, a Rari vai abrir, vamos abrir, Rari, as portas das cestas? Que legal, hoje é festa e eu disse pra eles, convide esse pessoal e traga que vão mostrar todos os valores do produto, o que vem dentro, como que funciona, é só no Delivery, né, Rari? Atende no Delivery, ô, Rari, pode tirar o fone, né, pra ouvir o que eu tô dizendo aqui, que bacana, ó, povão? Então, atendendo a todo o Brasil, tá o nosso canal, você que tem produtos interessantes e tá no Mundo Delivery, aproveite essa oportunidade, venha também participar ao vivo e mostrar os produtos, né? Chegou aqui pra nós, é, Personalité, é uma empresa de cestas, olha aí, ó, olha que legal, tá? Cestas incríveis, tá? De Natal, primeiro do ano, aniversário, de namorado, namorado, casamento, café da manhã, tem até de jantar, né, Rari, qualquer hora, qualquer momento, né? Ou qualquer ocasião, né, diz até no slogan dessa empresa, povão de Deus, existe cestas de todos os tamanhos, de todas as espécies, essa aqui é de café da manhã, né, Rari? É isso? Tem valor já pra nós largar aqui? É tudo no WhatsApp, povão, o telefone é 992-93-1499, vou jogar no bicho, jogar na Mega Sena, esse telefone bonito, e vou jogar aqui pra todo mundo comprar as melhores cestas de Itapema, povão, o telefone é 992-93-1499, olha que número bonito, é, 9293-1499, Personalité, cestas de café da manhã, almoço, janta, o que você imaginar, cara, porque ela vem repleta de produtos incríveis, essa aqui é do café da manhã, primeiro produtinho que existe aqui dentro, povão, dá pra ver claramente é o café, tá? É o café solúvel, né, da marca Três Corações, achei bem legal, já conhecia essa marca, acho, nota 10, tá? Primeiro produto dentro da cesta que já tá aprovado, tá? Marca boa, só quer montar um delivery, né, e pensar, ah, vou botar qualquer produto na cesta e vai vender, não vai, tem que ser cesta da Personalité, assim, ó, linda, maravilhosa, olha que empresa legal, tá? E tem também aqui, ó, eu vou mostrar, são as frutas, tá? Eu tô mostrando a cesta do café da manhã da Personalité, tá? Você pode pedir também, hoje é sábado, amanhã é domingo, todos os dias tem, Rari, pode telefonar no WhatsApp e encomendar a cesta, né, que legal. Tô mostrando as frutas. Agora, Rari, eu vou pedir pra tu trazer o pratinho daqueles de Corações e pra gente colocar, montar aqui o que que tem dentro dessa cesta nos produtos, né, nas frutinhas e tal. Quer ver, povão? As marcas famosas que estão aqui, tá? Comigo aqui também, ó, é o Choquinho, tá? A marca legal que vem também, presumo que seja chocolate, é achocolatado, vem aqui na cesta, né, olha que legal, tá? Quer ver, Rari? Vamos botar aqui, ó, isso, muito bonito, né, cara, a aparência do produto. Aí, ó, vem uva, povão, vem o mamão, tá? Mamão papaya, tá? Bem legal, achei legal. Mamão papaya, completando a parte das frutas, o que vem mais? Eu acho muito legal, esse pessoal que trabalha com cesta, capricha na decoração e nas marcas também que tem ali, olha aqui, ó. Esse aqui é o Danone, ó, a marca Danone, tá? Vem com laranja e mel, cenoura, tá? Vem nessa cesta de café da manhã, povão. Tô mostrando aqui, ó, que é o Itapema Delivery. Quem não conhece, entra sempre ali nos aplicativos, tipo WhatsApp, tá? Todas as notícias ali. Tá, o que acontece? Eu amo Itapema, tem Itapema Delivery, tem o Brasil Delivery, são sites, povão, que mostram a realidade do mundo delivery. E está hoje comigo aqui, Personalité, empresa de cesta, tá? Cestas de todos os tipos, né? Vou mostrar aqui, Rari, também, que tem, ó, que eu achei bem legal, essa parte aqui, amendoim, é, Rari, o que que é? Não, é flocos, floquinhos, vem flocos, tá? Bem gostosos, que são cereais, né? Pra você juntar aí com iogurte, juntar com fruta, como veio o iogurtezinho de cenoura, você pode juntar com os floquinhos aqui de chocolate também. Vem suspiro, Gutão, vem suspiro, tá? Vem três suspiros nessa cesta aqui, o preço é combinar, você liga agora no telefone 9, 9293-1499, tá? Olha que facinho, 99, é, o telefone é 992-93-1499, Personalité. Cestas, olha a avelã aqui, cara, olha só, meu, que coisa maravilhosa, né? Bolachinha, é, incrível, é, com a aparência da avelã, cara, que coisa linda esses produtos deles. E o suco, gente, olha aqui, ó, é, o Panison, eu tava dizendo, um dos melhores sucos do Brasil, né? Vem, vem, aí, ó, pra quem gosta de suco de uva, como eu, com toda a equipe, a maioria das pessoas do Brasil gostam, né? Que é suco de uva e maçã, vem misturadinho, tá? Gostei, tá? Panison é marca boa, povão, tá? Vai que outra marca aqui, campeã, Visconti, tá? Vem as torradas maravilhosas aí também, junto. E, povão, aqui, bem legal, que eu achei, é o pão, né, italiano, tá? Que acompanha, bem legal, bem crocante, bem gostoso. Pra montar uma cesta dessa, só com a qualidade Personalité, falou? Quem não conhece, ainda vai conhecer, olha só a aparência do produto. Vem com etiqueta, bem legal. Como é que tá escrito aqui, Harry, o slogan? Dá uma lida aqui pra gente. Você acaba de adquirir uma cesta Personalité. Você acaba de adquirir uma cesta Personalité. Eu tô curioso é com os valores, né, cara? Porque eu tô vendo que o pessoal tá querendo colocar, né? É, vários tipos, né? E são grandes, pequenas, médias, gigantes, de todos os tipos, Harry. Tem de aniversário, tem de Natal, tem de que mais? Qualquer tipo de ocasião. Qualquer tipo de ocasião, você liga no telefone 9-9293-1499. Peça agora, é ali no centro da cidade de Itapema. Itapema Beach, na rua 137. Você tá agora no Itapema Delivery, tá, povão? Eu sou o Gutão e testo aqui os melhores produtos do mundo delivery. E hoje comigo aqui, é a presença do Personalité. Vamos colocar de volta aqui, ó, que eu não mostrei aqui. Aqui, ó, é o creme de Minas Frescal da Leclelo. Vem também. Isso é maravilha, hein? Potão, altos potão. Vem no produto deles aqui. Acho muito legal que o pessoal se preocupa também com a natureza e sempre manda uma planta, né, Harry? E a particularidade é muito legal porque fica viva, povão. Por exemplo, a pessoa ganha e continua regando a plantinha, né? Fica muitos dias aí. Bom, legal, bem presente, ideal pra você. Tomar um cafezinho depois aqui pra experimentar. Marcas boas, marcas legais, nessa empresa aí do Personalité. Um brinde, povão, tá? Tá incrível mesmo essa live hoje com essa turma aí maravilhosa, né? Tá no Instagram. Vamos ver como é que chega no Instagram, Harry? Pra encontrar o pessoal aí da Personalité. O que que digita no Instagram? Personalité. Sextas. Tá aqui, ó, tá? Olha aí, ó. Vários tipos. Aí, ó. Tá? Feliz dia dos pais, né? Agora teve dia dos pais, saiu um bocado de cesta, né? Olha só, pessoal, bem localizado. É bem no centro de Itapema, né? Olha os prédios aqui, ó. O pessoal pede por telefone, eles entregam. Pode pedir, receber lá mesmo. Ó, eu tenho um super pai. Decorações incríveis, tá? Diferentes, né? Personalizadas. Personalité, né? Ó, meu pai. Foi um abadalado, foi o dia do pai, né? Dá pra ver aqui, ó, tá? Personalité. É isso aí. Tem seis cestas especiais. Você está no Itapema Delivery, no Eu Amo Itapema. Tenho o maior prazer de apresentar as empresas de sucesso aqui da nossa região, tá? Essa é mais uma. Trabalha com cestas. Você tá afim de presentear alguém? Quem não tá lá, rapaziada? E quem não gosta de receber uma cesta, né? Pode ser daí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Você ganha cesta, tá bom? Então, altas cestas personalizadas, tá? Não deixe participar, povo. Apresenteia. Tá em casa? Tá, como diz o pessoal de Itapema de Vardy. Aproveita, passa a mão no telefone. No WhatsApp, você anota aí, ó. Telefone pra pedir altas cestas, né? De aniversário. Ah, vou dar pra ter gente que... Que é meio mal de vidro. Não, abra a mão, povão. E comece a comprar no delivery, tá? E chega bonitinho, né? O pessoal faz entrega, é mais chique, tá? Quem mandou essa cesta pra mim, né? O cara chega com uma... Na verdade, né? A personalité, lá. O pessoal ali, bem orientado, né? Chega lá e tal. A minha mãe também, ela gosta de dar cesta pra todo mundo. Então, falou, tá? E aproveita a oportunidade aí, Tia Manei. O telefone é 992-93-1499. Peça e envie uma cesta agora pra pessoa que você ama. Se não ama, ainda vai amar. Falou, povão. Daqui a pouco eu volto com mais novidades aí. Tchau.